Garçom, trago um copo com água gelada, eu me sinto abafado, Siguei com o meu avão, a cinco minutos passando, Siguei com o meu avão, a cinco minutos passando, Tenho um remorso absurdo, minha consciência me ilumina, Não havia motivo pra nossa separação, e eu briguei com ela sem razão. Garçom, trago um copo com água gelada, eu me sinto abafado, Siguei com o meu avão, a cinco minutos passando, Siguei com o meu avão, a cinco minutos passando, Tenho um remorso absurdo, minha consciência me ilumina, Não havia motivo pra nossa separação, e eu briguei com ela sem razão. Garçom, trago um copo com água gelada, eu me sinto abafado, Garçom, trago um copo com água gelada, eu me sinto abafado, Tenho um remorso absurdo, minha consciência me ilumina, Não havia motivo pra nossa separação, e eu briguei com o meu avão, a cinco minutos passando, Garçom, trago um copo com água gelada, eu me sinto abafado, Garçom, trago um copo com água gelada, eu me sinto abafado, Garçom, trago um copo com água gelada, eu me sinto abafado, Garçom, trago um copo com água gelada, eu me sinto abafado,